Salve, salve, pra quem me conhece, eu sou o Saulo Imanos e está começando a primeira edição do Show do Saulão Que é uma cópia do Show do Milhão, isso mesmo, uma cópia do Show do Milhão Que ao invés de dar dinheiro, dá caixas de skins de CSGO pra vocês E essa é a primeira edição, e se der certo, se a galera curtir, vão ter várias, várias edições Quem sabe um dia a gente consiga fazer isso, sei lá, uma vez por semana, duas vezes por semana Premiando com prêmios altíssimos, hoje o maior prêmio é uma caixa de faca Que vale aproximadamente R$ 1.300, R$ 1.400, então vale bastante grana, vale bastante grana E como isso vai funcionar? Eu vou escolher algum inscrito, na verdade vai ser um sorteio De algum inscrito para entrar no Discord comigo, a única coisa que um inscrito precisa ter é uma webcam Ou o celular com a câmera, e eu vou fazer as perguntas, são 10 perguntas Cada pergunta que você vai passando, vai aumentando e melhorando o seu prêmio Então você começa ganhando uma caixinha meio ruim, depois passa por uma melhorzinha, melhorzinha, melhorzinha Até chegar na caixa de faca Então tipo, o inscrito pode sair com uma faca muito top hoje, se ele ganhar na caixa de faca Uma faca bem top E essas perguntas também vão aumentando a dificuldade Começa com uma pergunta muito fácil, pra ele garantir pelo menos uma skin Até chegar numa pergunta mais difícil, pra ganhar a faca E eu vou fazer esse sorteio de quem que vai entrar no Discord comigo Num jogo muito divertido, que é o jogo da bolinha Onde todo mundo entra E aí desce a bolinha A bolinha que chegar primeiro é o vencedor Aí eu vou perguntar pra ele, você tem webcam? Tenho Ah, mais uma regra O inscrito tem que responder a pergunta de olho fechado, tá? Porque ele pode estar tipo com o celular aqui na mão Lê no chat, aí fica em A E ele tem 10 segundos pra responder a pergunta no máximo De olho fechado, 10 segundos E tudo isso vai ser ilustrado pelo nosso belíssimo editor Adriano Adriano, você vai ter que colocar as perguntas estilo show do milhão Será que o Adriano vai conseguir fazer isso? Não sei Como é uma edição teste, vamos ver se o Adriano vai manjar Chat, vocês acham que o Adriano vai mandar bem nessa? Vocês acham que o Adriano vai conseguir fazer? Fazer um negocinho bonitinho? Com as perguntas, com as respostas Resposta certa, resposta errada Pum, 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 pá Vai, vai, a galera tá botando fé no Adriano, velho Então bora, velho Ai meu Deus do céu, vou criar aqui o jogo da bolona E manos, a caixa que o inscrito vai ganhar vai ser do csgo.net Como de costume Se você quiser entrar no csgo.net, o link tá aí na descrição Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda E utiliza o cupom promocional SAULO O S-A-U-L-L-O pra você ganhar 40% de bônus no seu depósito Além disso, você usando o cupom SAULO Pra ganhar esses 40% de bônus Ainda participa de sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de setembro São 10 skins no valor de 7 mil reais todas São 5 facas, case harded E 5 a caixa 47, case harded também Então você pode sair aí com uma dessas skins Que somando o valor delas Dá 7 mil fucking reais Pra participar é só usar o cupom SAULO No csgo.net Manda print no formulário que tá aí na descrição Show, vamos lá Agora vamos pro jogo da bolinha, velho 3, 2, 1 Vamos ver quem vai ser o felizário Nossa senhora Nossa, gamer O jogo da bolinha tá rápido demais, velho Senhor da glória É speedrun É speedrun Não tô entendendo mais nada Eu não tô entendendo nada Só sei que vai ser o vencedor daqui, velho Vai ser o vencedor É Já ganhou Já é isso Por que que tá tão rápido assim, irmão? Ganhou Temos aqui o inscrito Vou repassar a regra pra você Na hora de responder a pergunta Você tem 10 segundos pra responder Porém, você tem que ficar de olho fechado E olhando pra câmera Assim, ó Olhando pra câmera De olho fechado Tipo, apontando pra câmera De olho fechado Pra não colar do chat E você tem 10 segundos pra responder E você, em uma das perguntas Que se você não souber Você pode pedir a ajuda para o chat Onde você vai poder ler o chat Pra responder a pergunta Aí você vai confiar na resposta De quem tá ali, entendeu? Vamos que vamos Podemos começar? Pode Pode, então vamos Primeira pergunta Valendo uma caixa de 5-7 Primeira pergunta mais fácil Feche seus olhos Olhando na direção da câmera do seu celular Qual o cupom te dá 40% de bônus No CSGO.net? Opção A Sauron Opção B Rei do Profit Opção C Saulinho Opção D Saulo Opção D Saulo São 2S 2S Palmas! A primeira caixa de 5-7 Já tá garantida Uhul Vamos lá que agora Começam as perguntas Você acabou de entrar na live, cara Você acabou de entrar na live? Você assiste a live normalmente ou não? Acompanho bastante, mano Acompanho bastante Então você vai saber a resposta da segunda A primeira você já ganhou Lembrando que se você não souber Você pode pedir a ajuda do chat Podemos ir pra pergunta 2? Podemos Bora lá Então vamos Pergunta 2 Valendo uma caixa Space Você acertar você garante a caixa Space Fechou o olho já Maravilha Qual a patente atual do Saulo no CSGO? Opção A AK ou Xerife? Opção B Águia 1 ou Águia 2? Opção C Supremo Opção D Global A última partida que eu assisti Tu tava Águia 2 ainda, mano E tu tava com uma sequência de vitórias grande Então eu vou chutar Supremo aí Você tem certeza? Ou não prefere pedir a ajuda do chat? Eu vou pedir ajuda pro chat Vou te dar a clemência dessa Vou deixar você gastar o seu palpite Que essa era uma das perguntas super fáceis Vamos lá Você usou Desperdiçou A sua pergunta para o chat Você já tem uma resposta formulada Sabendo a pergunta do chat? Águia 1 ou Águia 2 Aê Aê Boa Boa Passou Passou O chat ajudou O chat ajudou Agora não pode mais errar Vamos lá Pergunta 3 Valendo uma caixa de Alpe Você garante a caixa de Alpe Vamos lá Qual a caixa mais cara do CSGO.net? Opção A Caixa de facas novas A New Knives Opção B Caixa de facas Normal Opção C Caixa de luvas Opção D Caixa All In Eu vou Printing aqui velho Não tem nada aberto Não tem nada aberto Tá tranquilo Tá tranquilo ainda Com infração Mas aí já fica aí a A dúvida da caixa nova de faca Mas eu lembrei Sim, sim Mas vamos lá Vamos continuar Mas agora a regra Até a resposta final Olha o olho fechadão Aqui ó Mano Você tá se embaralhando Nas perguntas fáceis Bom Espero que você consiga chegar na caixa de faca Vai começar a ficar um pouco mais difícil agora Pergunta 4 Valendo a caixa de M4A4 M4A4 Vamos lá Fechou o olho já Qual faca vem na caixa de armas da Operação Libertação Caixa de armas da Operação Libertação Vamos lá Posso te dar as perguntas As respostas no caso Pode A Faca do caçador B Carambite C Flip knife Ou D Butterfly D Butterfly Correta a resposta Aí Essa você passou tranquilo Vamos lá Você garantiu a caixa de M4A4 Vamos que vamos Agora já é uma pergunta Você assiste CS também? Assim em geral ou não? O mundo de CS profissional? Eu assisti sempre se possível Então você sabe assim Quem é quem e tudo mais? Conheço alguns jogadores Maravilha Então feche seus olhos Pergunta 5 Qual jogador Ah Valendo a caixa de AK47 Qual jogador de CSGO Ganhou o prêmio de melhor do ano Em 2018 2018 Ou seja Dois anos atrás Que 2021 ainda não saiu Tem um 2020 2019 2018 Qual jogador Ganhou o melhor do mundo Em 2018 2018 A Essa pergunta pode ter pegadinha Viu? Pode ter pegadinha A Simple B Zai Wu C Code Zera D Saulo Pensa sua resposta Ano de 2018 Ano de 2018 Pode repetir as duas primeiras? Perdão É A Simple B Zai Wu Essa pergunta Vou te adicionar Mais uma dica Estilo show do milhão Que é Eliminar metade Das respostas Se você quiser Eu elimino metade Das respostas Para você responder Ou você pode guardar E se eliminar metade Para o final Já que é agora Pode ser Vai ser nessa Perfeito Então vamos eliminar A opção C Code Zera E a opção D Saulo Infelizmente não foi Saulo Que venceu Sobrando então Qual o melhor jogador De CSGO No ano de 2018 Simple Ou Zai Wu A Simple B Zai Wu Simple Correto Tua resposta Você estava em dúvida Entre os dois Justamente Ou estava o Code No meio Estava 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 em dúvida Entre os dois Mesmo Mas essa pergunta Foi uma pegadinha Porque Code Zera Foi o melhor do mundo Em 2017 2018 Foi o Simple E logo em sequência Já foi o Zai Wu Em 2020 Agora foi o Zai Wu Você garantiu A AK47 Você garantiu A AK47 Agora vamos Para a pergunta De número 6 Agora não tem mais Dicas Nenhumas Não tem mais Nenhuma Dica A pergunta De número 6 Você ganha A Elon Musk Posso fazer? Pode Então vamos Qual a caixa Mais antiga Do CSGO Opção A Caixa de armas Da Operação Bravo Opção B Caixa de armas Do CSGO Opção C Caixa de armas Do Caçador Opção D Caixa do Profit Se você quiser Eu repito As opções Para você Caixa do CSGO Oi? Caixa do CSGO A resposta B Caixa de armas Do CSGO Isso Essa Você está convicto De sua resposta? Não Mas vou Vou chutar essa Sinceramente Eu não sei Correta Resposta Correta Resposta Gode Gode Você ganhou Então a Elon Musk Você ganhou a Elon Musk Maravilha Agora vamos Para a pergunta De número 7 Valendo uma caixa Do Felipeira Vamos Posso fazer já? Já vamos No embalo? Pode Pode Sétima pergunta Qual o código Da C4 No CSGO Opção A 7355 608 Opção B 7356 508 Opção C 7355 608 Opção D 7355 688 Se quiser eu repito Pode repetir a C? A C é a 7355 680 Todas elas começam Todas as opções Começam com 7355 7355 7355 é o começo de todas Vou repetir todas Para você Opção A 737355 608 Opção B 7356508 Opção C 7355 680 7355 737355 7355 688 8 Opção A 08 No final É isso Acesse Correta Resposta Correta Resposta God 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 Passamos Passamos então Para a caixa 8 Você garantiu a caixa Do Felipeira E vamos para a pergunta De número 8 Valendo uma caixa Saulo Essa daqui Vamos ver se você vai conseguir Vamos que vamos Quantos majors De CSGO Astralis Ganhou Quantos majors De CSGO Astralis Ganhou Opção A 2 Opção B 3 Opção C 4 E opção D 5 4 Não, pera 4 Tá, vou considerar 4 Era a opção C Você falou 4 E falou D Mas tá Falou 4 primeiro Vou considerar como a C Maravilha Maravilha Você ganhou Você ganhou A Saulo Casey Ok Agora vamos para a pergunta De número 9 Valendo uma Hyper Knight Uma Hyper Knight Nossa, essa daqui Então vamos Vamos O major de Atlanta Em 2017 Teve como vencedor A SK Gaming Qual foi o time Que jogou a final Contra a SK Em 2017 Atlanta A SK venceu o major Então vamos Opção A Virtus Pro Opção B Team Liquid Opção C Finetic Opção D Astralis Caralho 2017 Atlanta Atlanta 2017 Repete por favor Inclusive Vou dar mais uma dica Para você O primeiro major Que os brasileiros Ganharam Era como Luminosity Esse foi o major Como SK Eles ganharam um major Em cada time Esse foi contra Esse foi como ASK Então vamos A Virtus Pro B Team Liquid C Finetic D Astralis Deixa eu só Confirmar Se foi em 2017 Isso Ou se foi 2016 Mas foda Se foi Afinal Que teve Contra um Desses E a SK Foi como Campeão Foi 2017 Mesmo Ah não 2016 My bad My bad Ainda bem que não foi A Deixa eu ver 2016 NA Fonte NA Fonte Pera aí Não foi Atlanta Foi outro lugar Deixa eu colocar aqui O lugar que foi NA Saulo Foi Colone Foi Colone 2016 Foi Colone 2016 Não foi Atlanta 2017 Pera ainda bem que Que a pergunta Tava toda Formulada Que não dependia Sabia o ano Nem o Negacional Tá Vou repetir a pergunta Então Vamos O major De Colone Em 2016 Oi Eu vou arriscar Virtus Pro Vamos lá Vou ler a pergunta De novo pra você O major De Colone Em 2016 Teve como vencedor A SK Gaming Qual foi o time Que jogou a final Contra a SK Opção A Virtus Pro Opção B Team Liquid Opção C Finetic Opção D Astralis Você confirma Sua resposta Na Virtus Pro Não Eu vou Eu vou De Astralis Infelizmente Você Errou Você chutou Em dois Que não eram Era Team Liquid Era Team Liquid No jogo histórico Em que o Coldzera Deu aquele jump shot Matou todo mundo Ah Verdade Não Na verdade Aquele jump shot Do Cold Acho que foi na semifinal Com uma luminosity Foi contra Team Liquid Também Mas eu acho que foi Contra a luminosity Como jogando Com luminosity Foi no primeiro major Mas você mandou Bem demais Você ganhou uma Saulo Case Como premiação Vou fazer melhor Para você Eu vou abrir 50 dólares De Saulo Case Na sua conta Era para ser Se você passasse Para edifar Que ia ser God demais Mas não passou E faltou uma Uma Valeu Uma para passar Eu vou fazer o seguinte Eu não estava Eu não estava nos meus planos Mas eu vou considerar Que você perdeu essa E vou te dar a opção Vou te dar a opção De ir para o Allwin Se você quiser Você prefere garantir Você errou Então tivemos uma alteração Na regra Você tem garantido 50 dólares Em Saulo Case Que usando o cupom Saulo vira 70 Ou você pode ir Para a pergunta final Valendo a caixa de faca A pergunta final Valendo a caixa de faca Mas se você errar Você perde tudo Mas se você acertar Você ganha a caixa de faca Você prefere ir Ou você prefere Agarrar os seus 50 dólares Que vira 70 E abrir caixa de sal Ah, eu vou aproveitar A oportunidade Vamos para a última pergunta Vamos para a última pergunta Então Ó, vamos que vamos Vamos que vamos Última pergunta Pergunta de número 10 Ele errou De número 9 Mas aí teve a repescagem A repescagem Então vamos Olhos fechados Valendo a caixa de faca Qual foi o primeiro campeão de Major no CSGO? Primeiro campeão de Major no CSGO Counter Strike Global Offensive A. Nip Ninjas em pijamas B. Complexity Gaming C. Finetic D. LGB Foi em 2013 Vou te dar essa dica Em 2013 foi o primeiro campeão de Major Qual é a alternativa C? A alternativa C é Finetic Eu sinceramente não lembro Mas eu vou arriscar a Finetic Estava em dúvida Contra a Nip God acertou A resposta do milhão Arriscou bem Arriscou bem E levou a caixa de facas God Palmas para o inscrito que venceu Manos Jaison Levou a caixinha de facas Nesse primeiro episódio Do show do saulão Do show do saulão Comenta se você quer participar E se você acertaria todas as respostas Antes de eu falar Qual a resposta era Comenta aí também Quantas respostas você acertaria Sem colar de ninguém Só você mesmo Então vamos lá Vamos depositar aqui na conta dele Usando o cupom Saulo Vamos ter que depositar Para abrir a caixinha de facas Na conta dele Deixa eu ver Quanto está custando Nessa semana 165 dólares Usando o cupom Saulo Então ó 165 dólares Vamos depositar agora Na conta do Jaison Entramos aqui Então depositamos Ô Jaison Qual que é a faca Que você sonha em ter Tipo de todas Facas só Não skin Sempre disse ter uma butterfly Uma fade Uma butterfly Show Vamos lá ó 230 dólares É a sua chance De ganhar a butterflyzinha Agora hein Então vai Conta até 1, 2 e 3 E eu vou clicar Bora lá 3, 2, 1 Já foi Já foi Eu não vou dar spoiler Porque eu vejo antes Mas você vai ver pela live Mano Meu Deus do céu Tu ganhou uma butterfly Casey hardness Irmão 525 dólares Tá Porra Cê é louco Vamos solicitar ela aqui Agora Mano Do céu Eu estou em choque Irmão Obrigado Pessoal E o pessoal que está Agradecendo Todo mundo Aí velho Mano Imagina se essa faca Vem blue jam Irmão Imagina se essa faca Vem blue jam Pelo seus calcos Quanto que dá 525 dólares O dólar está 5,70 Não Não lembro 5,30 Isso Você acabou de ganhar Papo de 3 mil reais Irmão 3 mil reais Você tem noção disso Ela já chegou Ela veio testada em campo Tá aqui velho Tá aqui Testada em campo Inventário Ela vale 3.300 reais Essa faca 3.300 Vamos dar uma olhada Nessa faca Lá dentro do jogo Pra ver se ela é Ou não é Blue jam Irmão Vai ficar cortada aqui Mas é por causa Do 4x3 Tá Tá Ela está bem douradinha Ela está com float 0.24 Ela não está muito azul Não Mas ela está bem dourada Mano É butterfly 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 É linda demais Essa faca Depois Tira uma foto dela Em jogo Posta no Instagram Que eu vou compartilhar Pra todo mundo ver Marca eu lá Tamo junto Meu querido Foi uma honra ter você aí Participando desse quadro Foi um pouco Um pouco atrapalhado Mano Tamo junto E a você aí também Muito obrigado Tamo junto Irmão Um abraço Tchau 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 Então manos O primeiro show Do saulão Já garantiu Uma butterfly Casey Harned Pro inscrito Vocês querem mais episódios Disso Mano A gente depositou 165 dólares Na conta do inscrito E ganhamos 3 mil Vamos ver aqui Exatamente Ganhamos 633 dólares A gente fez 165 dólares Virar 633 CSGO.net Né papita Usando o cupom Saulo S-A-U-L-L-O Você ganha 40% de bônus No seu depósito Então manos Esse foi o primeiro show Do saulão Presenteando os inscritos Aí com facas Eu venho nessa Um beijão do saulo Pra todos vocês E fui Tamo junto Mens S-A-U-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L Legenda por Sônia Ruberti